Mestre Marçal Assim, todo tempo tem seu tempo, tem começo, meio e fim Hoje eu faço regime e entro no time só por meio tempo Hoje eu já não invento como inventava há tempos atrás E eu reduzi a gordura, pra mim só verduras parei com sal Hoje eu sou brisa mansa, já fui vendaval A vida é, a vida é assim Todo tempo tem seu tempo, tem começo, meio e fim A vida é, a vida é assim Todo tempo tem seu tempo, tem começo, meio e fim Hoje eu vou de adoçante, fico distante até de fumar Eu reduzi a bebida e a minha vida é voltada pro lar Perdi a três noites e hoje nem duas, que uma pra me satisfaz O que eu fiz antigamente hoje eu não faço mais A vida é, a vida é assim Todo tempo tem seu tempo, tem começo, meio e fim A vida é, a vida é assim Todo tempo tem seu tempo, tem começo, meio e fim Hoje eu vou de adoçante, fico distante até de fumar Eu reduzi a bebida e a minha vida é voltada pro lar Perdi a três noites e hoje nem duas, que uma pra me satisfaz O que eu fiz antigamente hoje eu não faço mais Ficou pra trás, a vida é assim Todo tempo tem seu tempo, tem começo, meio e fim A vida é, a vida é assim Todo tempo tem seu tempo, tem começo, meio e fim A vida é assim Todo tempo tem seu tempo, tem começo, meio e fim A vida é, a vida é assim Todo tempo tem seu tempo, tem começo, meio e fim